Fala galera, Timon online, dessa vez com a análise de temporada de casamento, um novo filme de comédia romântica que acabou de estrear na Netflix. E nesse filme vamos acompanhar a Aisha, que é uma mulher indiana americana que decidiu focar em sua carreira, mas para a família dela isso é um tormento, porque eles querem que ela case o mais rápido possível, e de preferência com outro indiano. Então após muita perturbação, a mãe de Aisha decide criar um perfil mentiroso numa rede social, para que ela consiga um encontro. E a Aisha não estava com vontade nenhuma de ir para esses encontros, de encontrar um amor, nada do gênero. Mas para satisfazer seus pais e poder ter liberdade, ela decidiu ir em um encontro. E nesse encontro ela conhece o Ravi, que também é um indiano americano, que estudou em uma faculdade de prestígio, criou uma startup. Ou seja, um cara com uma carreira de sucesso. E os dois começam a se conhecer, lógico, não gostam nem um pouco um do outro, porque ambos foram obrigados a ir para esse encontro, pelos seus pais. E agora eles decidiram juntos fingir estar em um relacionamento, porque assim os pais ficariam satisfeitos e parariam de encher o saco deles. E por que tudo isso? Isso porque dentro da comunidade indiana, começou uma temporada de casamento, ou seja, vários casais irão se casar em sequência. Então basicamente toda semana tem um casamento novo e eles vão ter que ir como um casal, para poder mostrar para a comunidade que eles não estão mais disponíveis. Agora, até onde vai essa farsa? Será que eles vão ficar só nisso? Ou será que irão se apaixonar? E bom, o filme fala sobre isso. E galera, o filme é uma comédia romântica bem clichê, mas muito divertida, muito legal, muito romântica também. Tem alguns momentos super fofos. O casal principal é muito da hora. Os casais sem cuidados também são perfeitos. A irmã da protagonista, cara, ela com o marido dela eu acho incrivelmente divertido. Incrivelmente fofos, ou seja, se você gosta de um bom romance, uma comédia romântica clichê, assista esse aqui que você não irá se arrepender. É aquela história que a gente já conhece, um casal falso, que se formou só para enganar alguém, mas que ao longo do tempo eles podem ir se apaixonando, ou será que não? Bom, é aquele velho clichê que a gente já sabe o que vai rolar, mas mesmo assim gosta de assistir, gosta de acompanhar para ver no que irá dar. Mas galera, essa é a minha opinião. E a de vocês, já assistiram o filme? Comenta aqui embaixo o que acharam. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. E é isso galera, valeu, falou.